Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal da iCast Channel, hoje nós vamos fazer uma comparação já prometida num outro vídeo, quando eu mostrei este Plymouth Barracuda 69, nós vamos fazer uma comparação entre dois modelos do mesmo carro, são dois Plymouth Barracuda 69, um produzido pela Yatmin, que é este amarelo, e o outro produzido pela Highway 61, que é este azul metálico. Os dois modelos como em termos de configuração tem só pequenas diferenças, por exemplo, esses scoops aqui no capô, que são inerentes à versão do modelo, as faixas decorativas, que este aqui não tem, mas a comparação que eu quero fazer agora é sobre o padrão de duas miniaturas diferentes. O que que faz uma miniatura ser mais cara do que outra? É o acabamento, o fabricante, a quantidade de detalhes mostrados, e aí são esses detalhes que vão deixar um modelo mais caro do que o outro, por isso que um às vezes custa um determinado valor, e o outro custa duas, três, às vezes quatro vezes mais. Este aqui eu já havia mostrado no outro vídeo, até falei que foi o primeiro muscle car feito nos Estados Unidos, realmente foi o primeiro pony car, pouco tempo depois começou a ser produzido o Mustang pela Ford, e nós vimos que este modelo aqui, ele é uma configuração bem mais simples, feito pela Yasmin do que o outro Highway 61. Nós vamos agora mostrar para ver realmente todos esses detalhes. A primeira coisa que a gente vê, se nós compararmos os tamanhos, nós vamos ver que eles são do mesmo tamanho, então, eles estão respeitando a escala, esses carros são na escala 1 para 18, 18 vezes menores do que os originais, e as proporções aqui nós podemos ver que estão sendo bem respeitadas nos dois modelos. Existem alguns detalhes aqui diferentes que batendo o olho já dá para ver. Por exemplo, este modelo não tem os frisos cromados aqui em volta, os acabamentos que o modelo original tem, este aqui já tem muito mais bem reproduzidos. Aqui, por exemplo, são faixas adesivas, muito bem feitas, imitando bem o cromado, não é uma pintura em prata, mas sim em cromado. As molduras aqui do vidro dianteiro, por exemplo, são frisos também cromados, enquanto que este aqui, ele não tinha, inclusive, este aqui foi o que pintei, até não terminei ainda de dar esse acabamento. Aqui na lateral também é uma saleta desse, ela é feita em um desenho bem mais simples, lembra mais de uma alça, mesmo, não é uma peça feia, mas é uma peça simples. Neste aqui, por exemplo, dá para ver, que é uma saleta muito mais bem elaborada, inclusive com o botão aqui, o local da chave, o rebaixo na porta, é para ver que houve um pouco mais de cuidado aqui da highway, para produzir este carro. A roda da Yatmin, ela tem o desenho bem reproduzido, mas é uma peça toda cromada, não tem nada vazado, é estampada mesmo, uma peça fundida, estampada, bem feita, não é ruim, coerente com o preço dele. Assim como o bocal do tanque, também está bem reproduzido, essas faixas aqui que existiam estão no lugar certo. A luz direcional é uma peça pintada apenas, é um rebaixo pintado aqui. No modelo mais barato, é mais comum que essas rebarbas de molde sejam um pouquinho mais pronunciadas. Aqui atrás dá para ver que o friso, ele é estampado no metal, não é pintado, eu devo detalhar isso com o tempo. A lanterna traseira é uma peça separada, com outros detalhes estampados no metal aqui, mas de uma forma bem mais simples. Como eu disse no outro vídeo, não é mal feito, ele é apenas mais simples. Aí vai depender do gosto do bolso de cada um. essa roda, por exemplo, da Highway, dá para ver que ela é mais elaborada um pouquinho, é o mesmo desenho. Só que ela já era uma tonalidade mais grafite, que tem mais próximo do original, com sobre aro cromado. Os parafusos estão estampados com mais fidelidade original, os furos ali para ventilação são vazados realmente, como era no carro original. A faixa no lugar certo também, lembrando que o esquema de faixas desse carro é diferente do outro, porque são versões diferentes do mesmo modelo. O bocal do tanque aqui está um pouquinho mais caprichado, em alguns modelos da Highway esse bocal abre, não sei se é o caso desse, não é. E aqui na parte da traseira, a mesma traseira, só que com a faixa iluminizada, escrito barracuda aqui, com cromado em volta. Um detalhe, não é tudo cromado, mas alumínio escovado aqui e cromado em volta. Cromado aqui é uma peça separada também, e com a lanterna contornando e moldurando toda a traseira, assim como o outro modelo. Vou colocar os dois aqui, ó. dá para ver que uma é mais simples que o outro. Mas, mesmo assim, aqui não está feito de forma grosseira, não está feito de uma forma mais simples, só. Essa tampa traseira aqui não abre, que eu disse em outros vídeos. Melhor não abrir do que abrir e ser mal feita. essa aqui abre e mostra o porta-malas aqui. Dá para ver, tentar melhorar a iluminação aqui, ó. Dá para ver que ele é acarpetado. O step ficaria escondido aqui embaixo, é exemplo do que ocorre com o Dodge Dart. Aliás, esse carro é primo do Dodge Dart. Olhando aqui, ó, por dentro, dá para ver que o detalhe do interior é mais caprichadinho, com um carpete que existia aqui atrás, os bancos. É um banco dianteiro, inclusive. Ele rebate. Neste outro aqui, rebate também. Mas é um mecanismo mais simples. Como eu disse, essa miniatura do Barracuda, feita pela Yatmin, é um modelo honesto. Só é mais simples. Já que a gente falou do interior, vamos dar uma olhadinha no interior aqui, ó. O painelzinho dele aqui, ó. Mais simples. Aquele volante wall rod. Os bancos não são mal feitos. São realmente mais simples. O carpete é um plástico imitando. Os bancos também são um plástico imitando uma textura de curvinha ou couro, né. Bastante simples, condizente com o preço do modelo. Não é mal feito. A abertura da porta é uma dobradiça convencional, simples, que é basicamente uma aba aqui, que fica aqui dentro. E o retrovisor também, carcaça da cor do carro, esportivo, com um cromadinho aqui, imitando o espelho. Não é mal feito, como eu disse. E o highway, ele é mais caprichado. Dá pra ver que o painel aqui tá mais incrementado, tá feito com o maior cuidado. Aliás, esse é o painel do nosso Dart. O volante wall rod, que era o mesmo volante do nosso Charger. Os bancos aqui com cintos de segurança. Com ajuste de profundidade. Que rebatem pra frente, tem um encosto de cabeça. E tem um pouquinho mais de fitalidade no modelo original. Assim como a própria abertura da porta. A dobradiça é muito mais parecida com a do carro original. O modelo do retrovisor aqui é diferente. Parece o retrovisor do Dart mesmo, do Charger. Nacional. O quebra-vento tá mais caprichadinho. Mas aí é uma questão de padrão mesmo, da miniatura. Vamos dar uma olhada aqui na frente dos dois modelos. A frente desse aqui, ó. A grade tá certa, com as proporções direitinho. Só essas lentes aqui de seta, que estão um pouquinho mais pra dentro. No modelo original elas são um pouco mais pra fora. Mas isso é um detalhezinho provavelmente construtivo. Às vezes uma mudancinha assim no molde encarece um pouquinho a fabricação. O para-choque é uma lamina simples. Tá? Levemente encurvada. Nesse outro modelo da Highway dá pra ver que ele é um pouquinho mais bicudo. Esse aqui é mais fiel que o original. Inclusive o vinco aqui é mais acentuado. Tá? Desse aqui nem tanto, mas tem também. Não tá... Tá bem no... Como eu disse, não é um modelo de se jogar fora. Aqui as ressalvas seriam essa posição dessas lentes, que tá muito pra dentro. Os aqui tão mais pra fora, tão mais fiéis realmente. Não necessariamente eram em âmbar, depende. E também a posição do emblema Plymouth. Que aqui realmente ele não está na posição certa. A posição mais correta é mais aqui pro canto, como está nesse aqui. Mas são detalhes também que a própria empresa pode acertar. E é questão de ser uma produção mais barata. As palhetas do limpador são peças separadas nesse. Não são estampadas no metal. Não são mal feitas, mas também não são tão refinadas assim. Não chegam a ser grosseiras, mas poderiam ser melhores. Aqui no Highway tem uma maior fidelidade. Inclusive mostra até essa articulaçãozinha aqui ó. Que seria a tampinha pra você abrir e soltar a porca no caso de manutenção ou troca. Aqui ele mostra, ele simula um pouquinho a articulação que tem. Dá pra ver também os detalhes da ventilação em cima do painel. A chapinha da Chrysler. Que aqui por exemplo não tem. É uma produção mais simples. Tudo vai do grau de detalhamento que cada um quer. Deixa eu abrir o capô aqui. Capô do Barracuda. Ele não tinha aquelas molas pantográficas igual a esse. Isso é igual ao sistema do Dodge Dart. Não é igual aos doges maiores. Lembrando que o Dart nos Estados Unidos era um compacto. Motor aqui o 4 Barrel. Deve ser o 383. Bem detalhado. Motor muito bonito. Muito bem feito. Com todos os detalhes. Como cabos, mangueiras. A bateria aqui é muito bem reproduzida. Tem os cabos inclusive. Reservatório de água. Aqui o radiador a parte de cima com a tampa dele. Alternador aqui no cantinho. O cofre mesmo. As estampas da chaparia do cofre. Muito fiéis ao original. Selinhos aqui de fábrica com as advertências. Não dá pra ler muito bem porque realmente a letra é pequenininha. Até mesmo pra ficar fiel à escala. Os reforços aqui do capô. Ternos muito bem reproduzidos. E aqui em cima a churrasqueira mais estreita. É igual a do Dart. Essa aqui está um pouquinho mais larga. Abri o capô desse aqui também. O capô mais chato de abrir, mas... Bom, abriu fácil. Este aqui. Ele não simula as dobradiças originais que são no canto. Como a gente viu naquele. E como se vê no carro de verdade. Mas... É um pouco mais grosseira que essa peça. Mas é o que se pode produzir com menos dinheiro. O cofre aqui dá pra ver que é um cofre bem menos acabado. É uma peça do chassi. Que é a única peça da carroceria. Não tem aqueles detalhes todos do outro. Não tem os selos de fábrica. Aqui o sistema de freio foi feito com uma peça cromada. As tampas de válvula colocaram cromado. Não é original, mas é uma coisa que o pessoal gosta de fazer. Feito de ar também está com uma tampa cromada. Não fica feio, mas não é original. O alternador está lá. O radiador está aqui, como no outro. Mas dá pra ver que a riqueza de detalhes não é a mesma. A gente comparar os dois aqui, ó. Colocar mais perto. Dá pra ver porque que um custa um determinado preço. E o outro custa duas, três vezes mais. Bom, lado direito. Dois. Aqui dá pra ver direitinho. Os dois estersam as rodas com o movimento do volante. O mecanismo é o mesmo. Aliás, em nenhuma miniatura 1 para 18 até hoje, tem um sistema tão fiel dos carros de verdade. É só uma alavanquinha mesmo que faz com que as rodas girem simplesmente. Detalhe do pneu do Highway. É um pneu de borracha assim como o outro, mas é uma borracha mais fiel original. Com a faixa vermelha. Que o motor é 340, eu falei. Acho que eu falei 338, 340. Falaram alguma besteira na hora de falar do motor, mas é isso. Aquela luz direcional que eu tinha mostrado no motor Barracuda, que é uma pintura. Um alto relevo com pintura. Aqui não. Aqui tem o alojamento dela e é uma pecinha de acrílico imitando. E praticamente não dá pra ver quase marca de molde aqui. Um sinalzinho aqui de nada. Logotipo Barracuda aqui. Eita, foco difícil. Logotipo Barracuda com peixinho, né? Barracuda é um peixe. E aqui no outro. Bem feitinho também, mas mais simples. E aqui dá pra ver a marca do molde. Ah, este aqui é um 383. Eu tinha falado 383. Este aqui é 340. Então, este aqui tem um pouco mais de motor. Acho que é o Fórmula S esse. Então, é isso. Por hora, a gente vai ficando por aqui. Mostrei esses dois carros. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar seu like. Muito obrigado mais uma vez. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.